Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Welton Construções e hoje a dica é como assentar o marco de porta, como fazer o seu chumbamento e ele ficar bem firme, a gente vai pôr esse marco aqui, logo logo fala as medidas para vocês e funciona a mesma coisa para esse tipo de marco aqui, essa medida vai funcionar para qualquer outro, a diferença é o rasgo que você vai ter que fazer na parede para colocá-lo aí. Então vamos lá pessoal, a medida desse aqui, de ponta a ponta está dando aqui 85 cm, a parte dele fora a porta, a porta vai ser mais ou menos 80 cm, mais ou menos, mas de fora a fora ele dá 85 cm. Então aqui a gente fez um rasgo e deixou 91, 92 cm. Bem dizer, a gente está deixando aí uma folga aí de 3 cm de cada lado, que é onde vai ser colocada a massa aí para chumbar. Então, de ponta a ponta o marco tem 85, a gente deixou ao total aí o espaço aí de 90, 91, 92 cm. Já na altura aqui, o marco tem 2,11, mais ou menos, 2,11, 2,12, quer dizer, 2,12 de altura, desculpem aí. E a gente vai deixar aqui 2,15, vai dar uns 3, 4 cm de massa aqui na parte de cima dele aqui. Lembrando que essa medida aí, né, sempre padrão, né, o marco na altura dele aí sempre tem isso, 2,11, 2,12 mais ou menos, né? Uma parte embaixo no pé dele às vezes entra um pouco para dentro, né, do piso. Então, aqui está tranquilo, né, a gente deixou 2,15 de altura, né, a parte que a gente cortou aí e de largura a gente deixou 92 cm. E agora a parte mais difícil e mais importante, né, pessoal, é deixar aí, né, no plumo aí, né, o marco aí, ó. Estão usando aqui o plumo aqui, ó, e ele é primordial para isso aí, né, galera. Sem ele aí fica difícil deixar esse marco aí exatamente no lugar, porque depois na hora de pôr a porta, né, ele tem que estar bem exato aí, né, para o marceneiro aí fazer um serviço legal aí e não ter dificuldade, né. Então, galera, aqui a gente coloca aqui algumas cunhas de madeira aqui, ó, para travar ele, né, nas laterais, né, esse espaço que estão aí, vocês estão vendo, é onde vai ser colocada a massa, né. E lembrando que nas laterais aí do marco a gente pregou vários pregos, né, aqueles de taco, né, taco de madeira, aqueles pregos. Pregamos aí em volta de todo o marco aí, né, que é para na hora que jogar a massa chumbar bem aí e fixar bem aí esse marco, né. E aí, para a gente encher aqui, a gente faz desse jeito aqui, ó, seguro com uma régua do lado, enquanto meu pai do outro lado, né, enche com a massa ali, ó. Eu sei que hoje tem outras formas mais fáceis aí, né, como aquela espuma expansiva, né, mas para quem é raiz ainda e pensa em fazer aí, né, por conta própria aí com massa de cimento mesmo, é desse jeito que a gente faz aqui, né. Aquela espuma expansiva tem que saber bem como fazer, porque se não fizer legal aí pode soltar o marco bem facilmente. Mas é isso, ó, com massa é assim que funciona, ó. Colocamos a régua de um lado, né, enchemos do outro ali e para cima vai ser a mesma coisa, né. Depois eu vou pôr uma régua aqui em cima, né, para tampar esse buraco, enquanto meu pai joga a massa do outro lado. Lá em cima também é a mesma coisa. E lembrando, pessoal, se ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever. E é muito importante você deixar o like no vídeo, isso ajuda demais e fortalece o canal. Então, conto com a ajuda de vocês aí. Então, pessoal, continuando aqui. Aqui, como podem ver, né, já enchemos aí, ó, tudo aí, bem dizer, né, faltando só ali a parte de cima. Essa primeira parte que a gente faz, ela não deixa o acabamento, né, a gente só joga a massa aí dentro mesmo, né, o acabamento a gente vai dar depois, né, quando secar. Como podem ver aqui, né, são dois marcos aqui, ó. E aqui finalizado, pessoal, depois, né, como é que tudo ficou, né. Ainda não demos o acabamento final, aí a gente deu cheio, né, ele tá chumbado. No outro dia é que a gente dá o acabamento aí, né, pra ficar tudo certinho aí do lado. Pra depois vir com o alisar, né, e com a porta aí que o marceneiro vai colocar aí, né. Então, ficou desse jeito aí, ó. Tudo chumbado aí. No outro dia a gente dá o acabamento final. Então, é isso, galera. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!